Música Fala moçada do Cifra Club, eu sou o Gustavo Fofão E hoje vocês vão aprender a tocar a versão completa da música Amigo Apaixonado da dupla Victor e Leo Vamos lá! A introdução dessa música tem três acordes O Lá menor com nona Ré maior com quarta E o Dó maior Ela vai ficar desse jeito Na introdução, o dedilhado irá seguir essa ordem dos dedos da mão direita O polegar vai tocar as cordas Misona Lá e Ré O indicador vai tocar a Sol O médio vai tocar a Si E o anelar vai tocar a Mizinha Eu dividi a introdução dessa música em cinco partes Na primeira parte da introdução, nós vamos montar o acorde de Lá menor com nona E tocar uma para baixo Ainda com o acorde montado, nós vamos fazer um dedilhado nessa ordem Polegar de ry Polegar tocando corda Ré Indicador Médio Anelar E médio Depois desapertamos o acorde e tocamos com o indicador na corda Sol Agora, a segunda parte da introdução Eu vou tocar bem devagar e na sequência ensino para vocês Na segunda parte da introdução, montamos o acorde de Ré maior com quarta E fazemos o dedilhado Polegar junto com anelar e médio Polegar tocando corda Ré Indicador Médio Anelar Médio Indicador Agora, a terceira parte Eu vou tocar bem devagar e na sequência ensino para vocês Para fazer a terceira parte da introdução, montamos o acorde de Dó maior e continuamos assim Polegar tocando corda Lá junto com indicador médio e anelar Polegar tocando corda Ré Indicador Indicador Médio Anelar Indicador Agora, a quarta parte Eu vou tocar bem devagar para vocês acompanharem E na sequência eu mostro como fazer Na quarta parte, começamos fazendo o slide da casa 3 da corda Lá para a casa 5 Lembre-se que estávamos na posição de Dó Tocando com o dedo 3 na casa 3 da Lá Então não precisa de desfazer o acorde Tocamos E arrastamos o dedo para a quinta casa Depois do slide, montamos novamente o Ré maior com quarta E fazemos Anelar Médio Indicador Anelar Médio Indicador E polegar tocando a corda Lá Agora, a última parte da introdução Na última parte da introdução, nós vamos repetir as partes 1, 2 e 3 Mas tem uma diferença Primeiro eu vou tocar e depois eu explico A diferença é que ao invés de tocarmos uma para baixo no acorde de Lá menor com nona Vamos tocar apenas a corda Lá com o dedo polegar Para finalizar, vamos fazer o mesmo slide na corda Lá da casa 3 até a casa 5 E vamos tocar corda Mizinha na quinta casa E corda Si na terceira casa Entenderam? Os acordes da primeira parte da música são O Sol com quinta Ré maior com baixo em Fá sustenido Mi menor Lá menor com baixo em Dó E Ré com quinta Fica assim Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Para fazer o ritmo dessa parte Nos acordes de Sol com quinta E de Ré maior com baixo em Fá sustenido Nós vamos usar os dedos polegar para a corda Mizona Indicador para a corda Ré E médio para a corda Sol Para os acordes de Mi menor E de Ré com quinta Nós tocaremos apenas as cordas Ré e Sol Usando os dedos indicador e médio E para o Lá menor com baixo em Dó Tocaremos as cordas Lá e Sol com polegar e médio Nós tocaremos os acordes dessa forma 16 vezes o Sol com quinta 16 vezes o Ré maior com baixo em Fá sustenido 8 vezes cada O Mi menor e o Lá menor com baixo em Dó E 16 vezes o Ré com quinta Os acordes da segunda parte são três O Dó maior O Sol maior E o Ré maior Fica assim Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Na segunda parte da música Nós temos dois ritmos diferentes O primeiro será tocado nos três primeiros acordes Que são O Dó maior O Sol maior E novamente o Dó maior Nós vamos tocar dessa forma Eu dividi esse ritmo em três partes Na primeira parte vamos tocar duas para baixo Na segunda parte vamos tocar uma para baixo Uma para cima Uma para cima E uma para baixo E na terceira parte nós vamos tocar Para baixo Para cima Duas vezes Nos próximos dois acordes Que são o Sol maior E o Ré maior Nós tocaremos assim Uma para baixo Uma para baixo E depois uma sequência Para baixo Para cima Três vezes O refrão da música Possui cinco acordes O Sol maior Ré maior Com baixo em Fá sustenido Mi menor Dó maior E o Ré maior Olha só Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais E assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração E agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Mas ser só seu amigo Não dá mais O ritmo do refrão da música É igual o final da segunda parte Uma para baixo E uma sequência para baixo Para cima Três vezes Mas quando chegar o último acorde do refrão O Ré maior Nós tocaremos apenas uma vez para baixo Na preparação para o solo da música Nós vamos tocar o acorde de Sol com quinta 16 vezes O solo será ensinado no final da aula Vamos lá Logo depois dessa preparação Vamos fazer a base do solo Que é igual ao refrão Porém Vamos manter a batida normal Em todos os acordes Beleza? Na terceira parte Nós temos quatro acordes O Sol maior Ré maior Mi menor E o Lá menor O ritmo da terceira parte É igual ao do refrão Fica assim No último refrão da música Vamos tocar duas partes diferentes Dessa forma Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração E agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Mas ser só seu amigo não dá mais Na primeira parte desse refrão Nós vamos fazer a batida normal Mas algumas vezes Nós vamos fazer a batida para baixo E tocar abafando o som Nós vamos tocar com a mão direita E deixar a mão sobre as cordas Vai ficar dessa forma Uma para baixo Uma para baixo Abafando Colocando a mão direita sobre as cordas Para cima Para baixo Para cima E novamente para baixo Abafando Para terminar Vamos tocar para cima Na segunda metade do refrão Nós vamos dedilhar os acordes Dessa forma Polegar Indicador Médio Anelar E médio O polegar vai sempre tocar a nota do baixo De cada acorde Na repetição do refrão Nós faremos a batida normal Mas quando chegarmos no último acorde De Mi menor Nós vamos tocá-lo na décima segunda casa Quatro vezes para baixo Assim É só montar uma pestaninha Nas cordas Sol Si e Mi Ainda no último refrão da música Nós temos um dedilhado Que é feito com esses acordes Ré maior com quarta Sol maior Ré maior na casa 5 Na casa 2 E na casa 10 Mi menor na casa 3 E casa 12 Tó maior na casa 3 E casa 8 Fica desse jeito Fica desse jeito Nesse solo Faremos o dedilhado para o primeiro acorde O Ré maior com quarta Da seguinte forma Indicador Anelar E médio Nós vamos repetir esse dedilhado Quatro vezes Totalizando cinco Olha só Um Dois Três Quatro Cinco Para os próximos acordes Nós vamos fazer o dedilhado Na seguinte forma Indicador Anelar Médio Indicador novamente Anelar Médio Indicador E médio para finalizar Vamos fazer essa ordem Uma vez para cada acorde Ainda nessa parte Nós temos o Mi menor Tocado quatro vezes para baixo Na segunda metade do refrão É assim Fazemos uma pestaninha na casa 12 Cordas Sol Si E Mizinha E tocamos quatro vezes para baixo Eu vou tocar o solo da música E em seguida eu ensino como fazer Eu dividi esse solo em três partes Eu vou tocar a primeira parte bem devagar E na sequência ensino para vocês Na parte um do solo Nós começamos fazendo o slide com o dedo um Na corda Si Da casa dez para a casa doze O slide é tocar a nota Manter o dedo apertado E arrastar Até a posição da segunda nota Vou repetir Toca E arrasta o dedo Depois Vamos fazer um padrão Dessa forma Vamos tocar na décima quinta casa da Mizinha Uma vez usando o dedo quatro E depois duas vezes Na décima segunda casa da Si Usando o dedo um Vamos repetir mais uma vez Esse padrão que eu ensinei E finalizar na décima quinta casa da Mizinha Agora montamos uma nova posição Usando o dedo um Para apertar a corda Si Na décima quinta casa E o dedo três Para apertar a Mizinha Na décima sétima casa E vamos tocar dessa forma Corda Si E depois Mizinha Agora vamos fazer um padrão Da seguinte forma Si duas vezes E Mizinha Vamos repetir mais uma vez E fazer esse mesmo padrão Na primeira posição que eu ensinei Si duas vezes Mizinha Si duas vezes E Mizinha Para terminar Vamos tocar na corda Si Uma vez Agora a parte dois do solo Para começar a segunda parte do solo Nós vamos fazer uma sequência de slides Na corda Mizinha A primeira nota é a décima quinta casa Tocamos uma vez E fazemos slide para a décima quarta Agora tocamos a décima quarta duas vezes E na segunda vez Fazemos slide para a décima segunda Tocamos a décima segunda mais uma vez E fazemos slide para a décima A mesma coisa da décima para a sétima casa E a mesma coisa da sétima para a quinta Agora tocamos a quinta casa duas vezes Tiramos a mão esquerda das cordas E tocamos com o dedo 3 Na corda Si Sétima casa E depois dedo 4 Na oitava casa Agora voltamos para a Mizinha Tocando com o dedo 1 na quinta casa E fazendo slide até a sétima Tocamos mais uma vez E voltamos com o dedo 1 para a casa 5 Então tocamos na oitava casa Da corda Si Usando o dedo 4 Quatro vezes Depois usamos o dedo 3 Para tocar na décima casa da Si Duas vezes E na segunda vez Fazemos um bend de um tom Eu vou explicar O bend é tocar a nota E depois empurrar a corda para cima Chegando na sonoridade Da nota um tom acima Olha só O conjunto das duas notas E depois o bend Fica dessa forma Depois do bend Fazemos o release Voltando a nota A sua posição inicial E tocamos na oitava casa Vou repetir essa sequência Agora usamos o dedo 2 Para tocar a corda Sol Na nona casa E o dedo 1 Para tocar na oitava casa da Si Então com o dedo 2 Vamos tocar um slide Da oitava casa Para a décima casa da Mizinha Pronto Agora a terceira parte do Sol Que eu vou tocar bem devagar E na sequência ensino para vocês A terceira parte do Sol É um conjunto de slides Tocando duas cordas de cada vez Vamos começar na sétima casa Das cordas Sol e Mizinha Como estamos usando a palheta Nós não devemos tocar a corda Si E para isso Nós vamos abafar o som Usando o dedo 1 Ou o dedo 2 Tocamos uma vez Nas cordas Sol e Mizinha E fazemos um slide Até a quinta casa Das mesmas cordas Depois Tocamos mais uma vez Na quinta casa E fazemos um slide Até a casa 4 da Sol E 3 da Mizinha Usando o dedo 1 Para terminar Tocamos na última posição Mais uma vez Pronto É isso aí Essa foi a aula Da versão completa Da música Amiga Apaixonado Da dupla Victor e Léo E se vocês tiverem alguma dúvida Ou sugestão É só deixar um comentário Aqui embaixo E acessarem os outros vídeos Que estão na página do Cifra Club Eu espero que todos tenham aprendido E falou Gravando Gravando Peço do pé Eu gosto mesmo de você Peço do pé Quero sentir Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Obrigado.